O PROCON Tocantins, na última semana, realizou uma pesquisa de preços dos materiais escolares na cidade de Gurupi, no sul do Tocantins. A pesquisa foi realizada nos dias 16 e 17 de janeiro, em quatro estabelecimentos da cidade. De acordo com o PROCON, o objetivo da pesquisa é mostrar uma base para os consumidores dos diferentes preços encontrados nas papelarias aqui em Gurupi. A fiscalização do órgão verificou o preço de materiais como cadernos, fichários, lápis, canetas, giz de cera, marca-texto, cola, régua e entre outros. O item que atingiu maior variação foi a cola-bastão, que é vendida entre R$ 1 a R$ 3,80 em estabelecimentos diferentes, um aumento de 280%. É importante esclarecer ao consumidor que vivemos em um regime de não-tabelamento dos preços. Por isso, é de suma importância fazer sua pesquisa prévia, pois com certeza o consumidor que realizar sua compra por impulso irá amargar um prejuízo. Em pesquisa recente realizada pelo PROCON, que está disponível para a população, foi constatada uma diferenciação de até 280% para o mesmo item em estabelecimentos diferentes. Por isso, o PROCON orienta o consumidor que, além de fazer sua pesquisa prévia, também vê a possibilidade da compra em conjunto com outros pais. Justamente com aquela quantidade de compra, aquele volume, há um poder de negociação maior para aqueles pais e com certeza irá fazer uma economia. Outra coisa importante é a questão da compra consciente. Eventualmente, existe um item específico que, devido a algum detalhe, pode vir a ter um preço mais elevado. Então, tenha consciência na hora de fazer sua compra e vê a possibilidade de comprar uma coisa mais simples. Justamente, ao final, pode ter certeza que terá uma economia considerável. Eventualmente, o consumidor que vê que tem o seu direito, está sendo infringido, pode fazer sua reclamação pelos canais oficiais, como o ATS Denúncia, o 151, ou vir a um dos nossos núcleos e fazer sua reclamação. Lembro também que algum dos produtos é exigido que tenha o símbolo do Inmetro, justamente para precaver eventual problema futuro. O PROCON, eventualmente, as reclamações que vêm a receber, iremos verificar cada caso concreto e, se for constatado o abuso, iremos autuar aquela empresa.